E aí, minhas flores e meus brotos de cerejeira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar aquela saga que vai ser experimentos com a Jet Girl. Mas claro, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você deixar aquele like maroto pra fortalecer. E também se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora começar. Bom, pessoal, bora começar aqui. A gente vai pegar o carro da Gear pra gente ir lá no Saco, uma Corporation, onde tem as poções dentro do jogo, né? Deixa eu tomar cuidado pra não atropelar ninguém aqui. Opa, opa, quase, ó. Me dei bem, pelo menos. Opa, eu ia virar, não consegui virar, socorro. Bom, vamos lá. Já entortei todo o carro aqui, como vocês podem ver. Olha a traseira dele, tá mais triste que a minha cara. Vamos lá aqui. A ideia era a gente comprar outra poção que foi adicionada agora no jogo, mas... Meu celular quebrou, eu tive que pegar o iPhone do meu pai emprestado e eu tô gravando com ele. Ou seja, não tem atualização aqui do Sakura nele, tá bom? Então, a gente vai fazer os testes aqui com o Small Mist, que é aquela poção de diminuir mesmo. E eu tô tomando o máximo de cuidado pra não atropelar ninguém aqui. Eu gosto de deixar esse Wedge Road ativado. Olha como ele deixa bonita as ruas, deixa brilhante, né? Deixa mais realista, ao meu ver. Nossa, ainda bem que não tem ninguém nessa calçada. Já pensou? Pronto, chegamos aqui. A JetGear já passou pela gente. Eu vou ver um lugar bom pra deixar a poção. Deixa eu ver se eu consigo alcançar ela, porque aí eu posso deixar bem no meio aonde ela vai passar. Vamos ver, a gente já passou por ela. Deixa eu ver onde eu vou parar. Aqui, aqui mesmo, vai. Então, a gente deixa a Small Mist aqui e vamos ver, vamos ver. Ela passou, ela passou, só que bem do lado. Eu acho que ela não deu pra passar em cima. Então, vamos tentar de novo aqui, ó. Vou ter que ir comprar mais Small Mist. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu acho que dessa vez eu vou pegar várias Small Mist, ó. Vamos pegar bastante. Aí a gente já fica precavidos aqui. Vamos voltar lá. Era pro Luxury Apartamento. Socorro! Pronto, aqui é o mais próximo que tem do túnel. Por isso que eu me teletransporto pra cá. Agora, bora lá. O ruim vai ser se ela sumir, né? Se ela sumir, ferrou. Pessoal, eu consegui encontrar o carro, só que eu não tô encontrando a JetGear. Deixa eu ver, acho que ela liou, ela liou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Que bosta, quê? Tá bom, gente. Como esse que bosta foi parar ali? Bom, gente, não deu certo, mas eu vou colocar de novo aqui que ela vai passar de novo e vou tentar colocar bem na hora. Vai que dá algum bug aqui e funciona. Aqui, pessoal, ela tá se aproximando, ó. Vamos colocar aí. Ela passou. Eu acho que eu coloquei muito antes dela chegar. Então, vamos tentar de novo. Eu não vou desistir. Vamos continuar tentando. Olha, pessoal, eu peguei o meu carro e eu decidi que eu vou ficar lá naquele ponto de partida mesmo. Aquele que a gente fez o teste da última vez lá. Eu fiquei deixando o Misty Dance. Então, vou fazer o teste no mesmo lugar. Vamos ver se ela mostra alguma coisa, ela tem alguma reação. Vale a pena tentar, pessoal. Eu nunca tentei com todas as poções do jogo. Estou tentando agora. Eu tirei o carro do meio pra não atrapalhar. Ela tá vindo e eu deixei pra colocar muito em cima. Só que mesmo assim, vocês viram que ela foi, voltou e mesmo assim não teve efeito nenhum sobre ela. Essa poção pode ser que eu tenha que colocar bem na hora que ela aparece mesmo. Vocês veem que ainda aparece a barrinha de vida dela. Isso, gente, é contraditório. Muitas pessoas falam que ela é um fantasma. Até mesmo eu acredito que ela seja, sim, um fantasma. Só que fantasmas não podem ter barrinha de vida. Por que ela tem uma barrinha de vida se ela não pode morrer? Isso não tem muito sentido. Não faz muito sentido. Então, eu não vou desistir. Vamos continuar tentando aqui. Eu vou colocar pela última vez as poções. Galera, eu peguei o carro do boy e já destrocei com ele. Porque ela não tava aparecendo. Ela apareceu agora. Eu vou colocar logo três poções no caminho, ó. Essa vai ser a última tentativa de diminuir a jet gear aqui. Deixa eu ver onde eu posso encaixar. Vai ser aqui mesmo, ó. Vamos esperar ela passar. Agora tem três poções no caminho. Não tem desculpa pra essa poção não funcionar. Eu fiz até uma escadinha ali pra vocês verem, ó. Três níveis. Vamos ver aonde ela vai passar agora. Eu já tava desconfiada aqui. Ela sumiu. Mas, ó. Ela já tá passando. E como vocês podem ver, não funcionou. Ela vai aí, ó. Voltou. E ainda assim, não funciona. A jet gear não diminuiu. Mais uma poção que não deu certo aqui, infelizmente. Mas, se vocês querem que eu continue fazendo o teste com as outras poções. Mais experimentos com a jet gear. Deixa o like aí. Se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo. E é isso aí, gente. Esse foi o experimento de hoje com a jet gear. Um beijão pra vocês. E até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto